Dona Dalva é daquelas avós coruja. Saber que pode ganhar mais um neto enche o coração dela de felicidade. O encontro com o adolescente veio só em 2020, um ano depois do falecimento de Adercides, o possível pai. Um momento ainda lembrado com emoção. Eu vi meu filho desde o meu olho dele, sabe? Eu tive quase certeza. Fiquei muito apaixonada de ver. Depois da primeira vez que se viram, o possível avó e neto não se largaram. Toda a família, inclusive o suposto irmão, criaram um vínculo afetivo. O adolescente nasceu quando Adercides ainda era solteiro. Depois disso, ele se casou e teve um filho de outro relacionamento. Me trata bem, sabe? Eu trato ele também. Ele já posou lá em casa umas duas vezes, sabe? Aí passa o fim de semana, domingo, comigo lá, os dois juntos. Hoje, o filho da Leidiane aqui tem 14 anos de idade. Ela vai contar melhor essa história, como que tudo aconteceu e por que que existe essa dúvida que tanto ela quanto toda a família quer tirar, né, Leidiane? Conta pra gente como que começou essa história, como que você conheceu o possível pai aí dele. A gente estudava junto, na mesma sala de aula. Aí a gente era muito amigo na sala. Aí foi se enturmando, se enturmando e acabou o que aconteceu. Tá aí o resultado, 14 anos, a fazer 15. O dia que a gente fugiu da escola foi questão de horas. Uma, duas horas. Cada um seguiu o seu rumo, não teve contato mais. Também que na época eu tinha um relacionamento, né? E cada um seguiu o seu rumo. Leidiane conta que ela não acreditava que o menino pudesse ser filho de Adersides. Mas a suspeita veio, logo que o exame de DNA do ex-companheiro, que ela acreditava ser o pai, deu negativo. Ele estava com 9 anos, quando o pai que registrou, pegou ele, fez um exame de DNA sem eu saber. E eu não acreditei e fiz outro. Então todos os dois deu negativo. Para esclarecer de uma vez por todas a dúvida, foram coletados os sangues da suposta avó paterna, da Leidiane, do possível irmão e também da mãe dele, ex-companheira de Adersides. Eu já tenho amor por ele, sabe? Já tenho amor, então acho que não vai mudar nada, ele pode ser amigo, né? Tudo.